E aí pessoal, quem tiver de bobeira e quiser sentar aqui, vamos falar um pouquinho, alguém tá com alguma dúvida na carreira, alguém acredita no que foi falado aqui agora, três meses sênior, quem quer sentar aqui pra três meses virar sênior, será que isso é mito, será que isso é verdade? É, e não só isso, né, quem também tiver dúvidas em relação a alguma parte de carreira internacional, ou por exemplo, você viu uma vaga, não sei se vocês já pegaram aquela vaga lá que tem pelo menos ali 300 stacks ali, você fala assim, caramba, essa vaga aqui, quem pode se candidatar nela, porque tem tanto stack aqui desde front-end até back-end, aí pega todo stack ali também pra DevOps, infraestrutura, isso, aquilo e tal, são mitos ali que a gente vem hoje aqui dar uma conversada com vocês, né, se vocês têm alguma dúvida, se vocês já se depararam com esses exemplos, cola aqui com a gente que a gente vai tentar ali ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre esses mitos. isso aí, o cara tem que ser o DevSecOps, RedeMaster, Blaster, Jedi... É, aquele famoso 10x developer, né, que sabe fazer tudo, né. Sim. Eu, 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 opa, tudo bem? Opa, por favor. Gabriel. É, foi falado aí que precisa ter várias habilidades aí, né, Jedi, devados, tudo. O desafio, acho que é, que nem o estagiário, né, o estagiário quer pegar o seu primeiro emprego, só que é exigir de experiência pra ele, e aí ele tem essa dificuldade. Quando a gente se depara com essas vagas, a empresa que eu trabalho não trabalha com todas essas tecnologias, né, então eu quero entrar na empresa, só que aí tem esse contraste. Como superar esse desafio aí? Boa, boa pergunta. Acho que, deixa eu só pedir, pode trocar o slide pra gente? Obrigado. É que a gente não tem um negócio aqui, tá. Aqui só tá algumas chamadas, mas a nossa ideia é isso aqui mesmo, tá? Perguntas, a gente nem quer usar isso aqui, aqui é só um balizador. Mas beleza, acho que tu falou, tá aqui, né, esse 100%. Então, o pessoal do online também quiser fazer pergunta, depois a gente vai junto aí. Danilo, quer falar um pouquinho desse que tu acha e a gente vai conversar? Ah, vamos comentar um pouco, né. Qual que é o seu nome? O Gabriel. O Gabriel, ele perguntou aqui pra gente sobre 100% de requisitos de vaga, principalmente voltado pra pessoas iniciantes, né, pessoas estagiárias, pessoas que tem um júnior ali ingressando na carreira de tecnologia. Esse daí é um dos mitos bem grandes que a gente vê, né. Então, pô, é aquele famoso estagiário sênior. Não sei se vocês já pegaram pra ver. Pô, é o estagiário que sabe fazer deploy, estagiário que sabe pegar, fazer um pipeline, estagiário que sabe o que acontece no sistema. Às vezes, muitas vezes ali, até aparecendo ali que sabe mais do que as pessoas mais sêniores ali dentro do próprio time. Esse daí é um cenário comum e uma das coisas que eu vejo, assim, que é um mito também, né. Tipo, um ponto que eu acho que vejo que muito acontece, assim, dentro dos times, dentro das empresas é, queremos os melhores estagiários. Mas a gente não sabe o que exigir de um estagiário. A gente põe ali todos os requisitos e fala assim, ah, legal, vamos ver se aparece alguém aqui e consegue ali demandar o que a gente espera da nossa empresa, né. E assim, cara, eu já participei de montar vaga, assim, um descritivo de vaga. Tem muita gente que não sabe fazer isso. Tem muita empresa que não sabe fazer isso. E aí não quer pagar uma consultoria e tal. Então, assim, o que o cara faz? Ele olha ali, ah, a gente trabalha com o quê? Ah, trabalhamos com Java, trabalhamos com DevOps, né. Beleza, aí o cara vai lá, olha 10 vagas no LinkedIn, copia uns pedaços de uma, copia uns pedaços de outra e fala, é isso aqui. Pô, se o cara falar que sabe isso aqui, beleza. Daí ele vai fazer um testezinho aqui, tá. Se a gente gostar dele, vai entrar. Então, assim, o primeiro mito é... Cara, se você gosta da vaga, se você conseguiu até uma informação que lá dentro não trabalha com tudo, trabalha com alguma coisa que você quer trabalhar. Primeiro mito é, cara, se aplica. Pô, não, tu já tem, tá ligado? Você se aplica, fala o que você sabe, fala o que você não sabe. Não dá pra mentir. Não dá pra mentir. Porque vai que o cara quer mesmo que você saiba um... Só que assim, você é estagiário. O cara não vai exigir de você que você coloque em produção. Talvez depois, até lá. Enfim, depender do estágio que você pegar, empresa pequena, você vai fazer muita coisa. Mas ele vai exigir, às vezes, que você já tenha lido. Sabe? Ah, eu sei o que é um pipeline. Eu sei que funciona assim, mas não tenho experiência. Não tenho experiência, claro. Mas, ah, eu sei fazer um programa. Eu sei o que é uma fila. Você entendeu? Então, acho que o primeiro mito é... Você deveria se aplicar nessa vaga? Sim, deveria. Deveria. E é isso, assim. Porque muitas vezes, é um copia e cola. E a pessoa vai, na hora da entrevista, a gente vê. Entendeu? Então, assim, como ele falou. Às vezes, é só do cara ter se aplicado. Pô, esse cara tem atitude. Entendeu? Pô, esse cara já não ficou com medo do desafio que pode ser aqui dentro. Entendeu? Então, acho que vai um pouco nisso, assim. Não sei se faz sentido pra ti. E acho que... Esse é o primeiro mito, assim. Você não precisa ter 100% da vaga. E tem um ponto bem interessante também, né? Acho que pessoas estagiárias, pessoas que estão em início de carreira, muitas das vezes tem... Não sei se é essa dificuldade que você já deve ter passado, já viu alguma pessoa passar, é... Como que eu consigo demonstrar meu conhecimento pro mercado de trabalho? Às vezes, você não tem ainda emprego, tá na faculdade, tá querendo ingressar no mercado de trabalho. E, putz, como que eu demonstro isso, né? Como que eu começo a demonstrar ali que, pô, eu já sou uma pessoa que consigo fazer uma feature em Java, sou uma pessoa que consigo fazer uma feature usando determinada tecnologia. Já aprendi um pouco ali sobre fazer um deploy. O Bruno comentou sobre o deploy. Como que eu consigo demonstrar isso, né? Uma das melhores formas de você fazer isso, e até um dos pontos interessantes, é talvez escrever um artigo, fazer uma publicação no LinkedIn, fazer um projetinho open source ali que você tem no seu GitHub. E, pô, é um projetinho ali que você começou a fazer, vamos pensar em stack Java. Começou a fazer com Spring, fez aquele famoso CRUD, começou a implementar alguns testes unitários, alguns testes de integração. E aquele projetinho que mostra você aplicando tudo aquilo que você está aprendendo dentro de uma faculdade, ou aprendendo lendo um livro, ou aprendendo ali, às vezes aprendendo até sozinho dentro do mundo web, né? Temos bastantes pessoas autoditadas ali. Como que você consegue demonstrar isso? Você começar a fazer esses pequenos projetos, começar a fazer o compartilhamento do que você está aprendendo e como você está aprendendo, pode ser um dos caminhos ali para você começar a dar um primeiro passo ali para mostrar para o mundo, falar assim, ó, pessoal, eu estou aprendendo Java, mas eu não estou só fazendo curso ou lendo livro. Eu estou aqui realmente colocando a mão na massa, me sinto preparado para entrar no mercado de trabalho e isso traz a confiança, às vezes, quando você faz o deparo ali, talvez, uma pessoa gestora que está com o seu currículo na mão e fala assim, pô, legal, será que eu vou chamar essa pessoa para fazer uma entrevista ou não? Essa pessoa vai abrir o seu LinkedIn, vai abrir o seu GitHub, ela vai falar assim, nossa, o Gabriel aqui, ele fez um projetinho no GitHub que faz um crude aqui numa tecnologia que eu uso no meu time. É sinal que ele já tem ali minimamente o beabá ali de como fazer uma feature. Essa pessoa vai sentir segurança, sabe? e aí ela possivelmente pode já te chamar para uma entrevista, para fazer algum bate-papo, alguma coisa nesse sentido. Vou passar para ti o microfone de novo? Mais duas coisas. Uma, a gente é do Java, não fujo, né? A gente pode falar de qualquer outra stack aí. E outra, portfólio. Portfólio é um mito. Portfólio. Você acha que portfólio é importante? É um mito. É um mito. Tem gente que diz que é, tem gente que não é. A minha opinião aí é pessoal, assim, é assim. Se você vai ficar copiando o projeto dos outros, tá ligado? Muita gente pega ali a API do Pokémon, tá ligado? E vai lá e faz. Cara, se tu curte Pokémon, se tu curte, você quer fazer ali um aplicativo, que isso vai, tá ligado? Sei lá, vai compartilhar com teus amigos, ou, sei lá, tem uns sobrinhos, aí você vai querer mostrar para eles. Cara, vai. Vai, faz. Assim, faz um portfólio para seu estudo, de alguma coisa que você gosta muito, tá ligado? Ah, eu sei lá, gosto de academia, vai lá e faz um aplicativo para marcar os teus dias que tu foi, sabe? Uma coisa, eu gosto, sei lá, futebol, vai e marca lá os resultados do teu time, tá ligado? Cartola, pega lá a API do Cartola, tenta trazer os... Mas qualquer coisa que você gosta muito. Agora, assim, ficar copiando o projeto para botar no teu portfólio, não faz, é furada, tá ligado? Porque você não vai dar manutenção, você não vai escrever as coisas, vai ficar forçado, entendeu? Agora, pega uma coisa que você está muito ofim de fazer, aí vale, entendeu? Aí vale, que você vai ver que o projeto anda. E aí vale você estudar nele, entendeu? Então, acho que vale nesse sentido. Você meio que consegue o motivador ali, né? Isso. Você vai fazer uma coisa que você gosta, que é, Bruno comentou do Pokémon, você gosta de Pokémon, pô, fazer uma aplicaçãozinha ali que envolve o mundo de Pokémons ali, ou sei lá, de Cartola, alguma coisa assim, de games ali, de esporte, alguma coisa assim, cara, você vai estar fazendo um conteúdo ali que você gosta, que talvez já acompanhe e tudo, e aplicando tecnologia naquele contexto. Então, isso daí é um bom ponto, assim. Quer falar mais alguma coisa? Não? Bacana. Acho que ele pediu ali primeiro? É? Tá, então tá, desculpa. Ah, bom, meu nome é Nadine, eu queria dizer que, fazendo um link com o que tá ali na projeção, Além de 100% de requisitos de vaga, também é bem comum as empresas pedirem fluência em inglês, como se, primeiro, o que é fluência em inglês, né? A primeira pergunta a se fazer, porque é um, existe todo um campo da linguística que se pergunta o que é fluência em uma língua, mas além disso, daí tu vai lá, tu não te aplica pra vaga, porque tu pensa, eu não tenho inglês suficiente pra tudo que eles imaginam que eu vou lá e vou falar, tu chega lá e tu passa um ano na empresa e tu não diz nem hello. Isso é a coisa mais comum do mundo, ou o pessoal escreve só código em inglês, mas também, até que ponto que vale a pena escrever código em inglês, se o inglês tá todo errado? Então, existem várias discussões aí, né, que são importantes e que também entram muito nesse do 100% de requisito de vagas, fluência em inglês, daqui a pouco a empresa está pedindo fluência em alemão e eles não têm nenhum cliente alemão, mas é só pra ter mais fluência em alguma coisa, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho importante e que, assim, estando no inglês intermediário, estando ali, conseguindo se virar, sabe? Pô, já é mais do que suficiente pra conseguir entrar em uma empresa brasileira que não tem nenhum cliente americano que não conversa em inglês no dia a dia, né? Esse era só um outro ponto que eu queria trazer. Pô, esse é um ponto muito bom que a Nadine, que a Nadine trouxe aqui pro painel, que é o famoso inglês, né? Então, acho que a gente, a maioria das pessoas aqui deve ser da área de tecnologia e deve ter ali o requisito, saber falar em inglês, inglês avançado, inglês fluente, né? E é um ponto que, pensando nas empresas brasileiras, eu também me deparo muito com esse cenário de que não são tantas as empresas ali que tem essa exigência do seu inglês no dia a dia. Acho que um ponto até legal, assim, da gente comentar, assim, a gente pode até trazer um outro paradigma, não só pro inglês, mas vamos pensar em linguagem de programação. É difícil você ter uma pessoa expert ali em uma linguagem de programação. Só que, embora ela não seja expert, ela tem a fluência de conseguir resolver bugs, conseguir resolver features, conseguir ele fazer a entrega necessária pra dentro dos times. Eu gosto de pensar que o inglês é uma coisa muito similar, de que você precisa ali conseguir resolver problemas se comunicando em inglês. Não necessariamente fazendo o inglês ali certinho, 100% gramatical, eu acho que até um mito, assim, quando a gente para pra pensar não só o Brasil, mas vamos pegar a situação da Europa. Quando a gente vai pra Europa, todo mundo fala inglês, mas ninguém fala inglês 100% correto, 100% com a gramática correta. E tá todo mundo falando inglês. Você vai num evento de tecnologia na Europa, todo mundo tá falando inglês, todo mundo tá ali, fazendo palestras em inglês, mas é aquele inglês onde a comunicação chega, a resposta chega. Uma pergunta consegue sair ali entre uma pergunta e de uma pessoa com a outra, né? O que você acha, Bruno? Vou juntar duas coisas aqui. Quem já deixou de se aplicar pra uma vaga? Você tinha, então, 99% dos requisitos, mas achou que não tinha inglês 100%. Quem já deixou de se aplicar pra uma vaga assim? Alguém já deixou? Ó, 80%, 90% do pessoal aqui, talvez no online também, eu já deixei, eu já, eu vou completar dois anos trabalhando pra time e pra fora. Fiquei quase um ano parado, porque a primeira entrevista a pessoa falou que o meu inglês não era bom o suficiente, e era daqui do Brasil, a entrevistadora e tal. E eu falei, tranquilo, né? Não é? Vou estudar e tal. Não estuda nada, né? A pessoa vai fazer outra coisa. Enfim, comecei a trabalhar, tive, e eu vejo assim, aí vou falar de, talvez, vagas internacionais, né? O mercado brasileiro, eu concordo contigo, é essa loucura aí. Às vezes a pessoa vai te exigir um negócio, nem usa, ou vai exigir uma perfeição, enfim. Brasileiro tem o... A gente gosta de falar mal da gente, né? Então, é isso. A gente pode falar inglês muito melhor que alguém que não fala inglês lá da Europa, por exemplo, mas a gente vai reclamar da gente. A gente tem esse problema. Mas, vaga internacional, eu diria assim, se você está concorrendo para uma vaga, você vai representar a empresa, sabe? Então, você vai, vai ao PO, vai tratar lá com os clientes e tal, eles vão exigir um nível mais avançado do inglês. É um fato, assim. Agora, você vai trabalhar para uma empresa, que você até vai falar com outra pessoa, mas aquela outra pessoa é na Europa, por exemplo. Já não vai estar. Já não vai estar. E você vai trabalhar com o time técnico? Cara, se na sua entrevista você conseguir falar, se na sua daily você conseguir expor o problema, meu, se você for bom, cara, se você tem os requisitos ali que eles precisam e nem são todos, e às vezes nem são todos, você vai passar, você vai passar. E eu digo isso porque eu não tenho inglês por 100%, eu trabalhei, fui obrigado a fazer apresentação para um consórcio europeu lá na época porque a P.O. tinha faltado, sobrou para mim e vamos fazer, fazer o quê? Enfim, cheguei na conclusão que eu falava melhor que algumas pessoas estavam lá e está tudo bem, todo mundo me entendeu, eu entendi todo mundo. Esses dias eu tive que explicar para o meu chefe que meu filho estava naquela dependência, saindo da dependência da mãe. Cara, eu falei para ele, cara, eu não tenho a mínima ideia como é que eu expliquei isso para você. Ele falou, cara, mas eu entendi, está tudo certo. Falei, então está bom. Então está bom. Então assim, é difícil, é difícil porque a gente, eu vou dizer o que cansa, cansa muito, cansa muito trabalhar, trabalhar o inglês, você tem que ficar pensando ali, mas é isso assim, você não precisa ter fluência e você precisa é treinar o que você vai fazer lá na tua daily, precisa saber explicar quando você está com um problema. Então se você tem esse inglês, se você consegue explicar o seu problema, consegue entender a instrução ali do P.O. vai te ajudar a resolver e tal. Cara, vai. Então treina vocabulário. Uma coisa que eu percebi que eu não tinha, assim, vocabulário, às vezes você está acostumado a falar JDK e aí os caras olham de quê? Aí você não está ligado, aí você... Pô, o que é isso? Tipo dessas coisas. Treina o vocabulário, vê uns YouTubes técnicos aí para você pegar o vocabulário que te ajuda muito e se aplica, se aplica que eles estão precisando de gente. Então a vaga pode ser tua, você está aí só com medo de novo, com medo de se aplicar na vaga. E tem um ponto também bem legal, assim, pensando, indo para um panorama de entrevista, que talvez ali é o primeiro bloqueador, né, que você vai ter ali quando for fazer que exige inglês ou é para uma empresa internacional, é chegar na entrevista e falar com uma pessoa ali e você achar que a pessoa vai saber falar inglês melhor que você. A grande verdade é, na maioria das vezes, a pessoa que for fazer a sua entrevista, ela também é uma pessoa que não tem o inglês como língua nativa. e se ela for uma pessoa que tem a língua nativa, ela vai ser que nem um brasileiro quando vem um gringo aqui e o gringo tenta falar o bom dia, que é o bom dia, alguma coisa assim, sabe? Ela vai entender, ela vai compreender que você ali não tem ali realmente toda a gesticulação da linguagem, está tudo bem. E isso daí, quando uma pessoa é nativa, ela vai estar aberta a falar assim, pô, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você falou, deixa eu ver se realmente é isso que você quis dizer. Aí ela vai repetir e você vai falar assim, ah, legal, é isso mesmo que eu quis dizer. Opa, peraí, não é bem isso. Aí é só reformar uma frase. Então assim, as pessoas quando são nativas em inglês e não é a maioria que você vai trabalhar, vamos pensar no cenário global, dificilmente vai ser uma pessoa nativa. Existe um outro caso, mas geralmente a outra pessoa também não conhece tanto do inglês. E se ela é nativa, ela tem ali uma abordagem bem empática, em relação a te ensinar, em relação a te entender, tipo, a pessoa quer te entender, sabe? Exato. Faz sentido aí? Fazendo, na verdade, três perguntas para vocês. A primeira é, Marcos, e aí a primeira é assim, vocês já tiveram experiência, aproveitando o gancho que a gente estava falando sobre linguística, sobre inglês, se vocês já tiveram experiência de trabalhar com alguém enquanto ele estava usando alguma ferramenta de inteligência artificial, estilo Voice Hero, que o Voice Hero faz uma tradução em tempo real de áudio quando está fazendo chamadas de vídeo em plataformas Zoom, Meeting e tal. Então, acaba que eu acho que o futuro a gente vai ser talvez uma preocupação a menos à questão linguística, que você vê que uma startup brasileira, os caras estão com um programa de 20 línguas que eles já fazem essa tradução, tanto tua como de quem você está ouvindo para a sua língua nativa, em 20 línguas diferentes. E aí, segunda coisa, pensando na transição de carreira, os mitos da carreira, vocês acham que é possível ou teriam a audácia, que nem eu brinco, de contratar alguém que está em transição de carreira já para um nível pleno, pensando que, às vezes, aquela pessoa tem uma bagagem grande, tipo, putz, 10 anos trabalhando em alguma outra área, ou vocês acham que é um requisito obrigatório você entrar como júnior para ter uma, pelo menos nem que seja que nem o pessoal brinca, aqueles seis meses para adquirir uma mínima maturidade, por mais que você tenha um domínio de código bom, você tenha umas soft skills bem aprimoradas já da sua bagagem, né? E a terceira, junto com essa pergunta, um terceiro questionamento, é se vocês acham que quem tem uma graduação na área, tipo, fiz ciências da computação, fiz engenharia de software, fiz alguma graduação na área, realmente se sobressai daquelas pessoas autodidatas que fazem aquela formação muito em plataformas, em plataformas digitais, enfim, bootcamps e outras formações que muitas empresas oferecem, oferecem free e até plataformas educacionais, Sebrae e outros. Boa, são três perguntas muito boas, assim, Bruno, você quer começar? Tá, vamos, vamos, vamos dar a primeira pergunta, vamos com a menos polêmica, a menos polêmica, a da linguagem, eu concordo totalmente, cara, eu acho que, na verdade, se você parar pra pensar, já tem empresa de fora que precisa de gente contratando pessoas não fluentes, porque eles não estão nem aí, eles precisam de gente, então, se isso aí vinha agregar, imagina, já quebra a barreira total, assim, eu já, eu já fiz uma entrevista uma vez, eu tava, eu queria treinar, fazer entrevista, daí eu virei um entrevistador, e aí, eu percebi que o cara tava olhando pro lado, assim, então, eu não sei se ele tava me ouvindo e ele tava traduzindo ali, ou se ele só tinha o scriptzinho dele, assim, sabe, mas ele tava falando assim comigo e, mas tudo bem, eu vi que ele não tava mentindo, porque eu tirei ele do script e ele soube falar, sabe, então, bacana, assim, de repente era só o scriptzinho dele ali, ou realmente a da tradução, eu acho válido, e acho que, cada vez mais, não vai ter um delay, né, cada vez mais a gente vai avançar, então, acho que, quando o delay chegar perto ali do zero, não, acho que é top, né, cara, aí acabou a barreira da língua, acho que sim, acho que vai, mas eu acho que esse movimento tá chegando atrasado, porque as empresas já estão contratando sem afluência, tá ligado, e é um fato, é um fato, então, então sim, né. Eu super concordo com o Bruno, mas eu vou na linha de, assim, enquanto você estiver atrás do seu monitor, beleza, o dia que você estiver na festa da empresa já é um problema, entendeu, então, assim, pô, legal, pra você engajar, entrar na empresa, conseguir se virar, começar a fazer um papel ali de resolver os problemas da empresa, acho que super funciona, o dia que você estiver aqui, presencial na empresa, como que vai ser? Que vai ser o momento do team build ali, vai ser o momento de você tomar uma cerveja com o pessoal do seu time, o momento de você fazer uma troca de experiência pessoal realmente, e é ali que talvez ali você possa criar conexões ali, que realmente possam trazer valores ali pra sua carreira também, então, ter uma relação com o seu chefe, ter uma relação ali interpessoal com as pessoas do seu time, provavelmente você só vai conseguir fazer isso, lógico, não quero jogar nenhum mito aqui, mas provavelmente se isso acontecer dentro de um momento presencial, você vai precisar do seu inglês, você vai precisar ter uma comunicação, não só em inglês, mas talvez espanhol, talvez até qualquer outro língua, mas uma comunicação que todo mundo fale ali naquele momento, então assim, não use isso como uma base sólida pra, legal, tô seguro, tô safe aqui, use isso pra talvez ingressar no mercado, talvez conseguir trabalhar, mas saiba, põe na cabeça, põe o objetivo de, legal, eu tenho que minimamente conseguir fazer uma conversa, conseguir me comunicar com as pessoas, sabe? e até indo pra segunda pergunta aqui, acho que era a parte de transição de carreira, né? Que era a pergunta sobre, ah, tem uma pessoa ali que já tem uma outra experiência, em outro tipo de mercado, em outro tipo de nicho, e pô, eu tô querendo ingressar a carreira de tecnologia, mas será que eu tenho que começar com uma pessoa júnior? Eu não consigo começar ali com outras senioridades, desde pleno até a sênior, ou sei lá, até gerente, algum especialista, alguma coisa assim? Essa é uma das perguntas que eu, que eu gosto muito de trazer um deparo de que assim, nós somos pessoas, a gente tem o nosso conhecimento aqui dentro, só porque a gente não conhece talvez uma linguagem de programação, uma tecnologia, ou alguma coisa assim, não significa que a gente tem que começar tudo do zero, então, por exemplo, se hoje você começar a fazer um esporte novo, se você já era um atleta em outro esporte, você não vai começar do zero, você já tem uma aptidão física ali, minimamente condizente, pra ter uma condição física ali de fazer um novo esporte, e a mesma coisa acontece ali com uma transição de carreira, muitas das vezes você já tem soft skill, você já tem um poder de negociação que a gente colocou aqui, você já tem um poder de conseguir conversar com as pessoas, às vezes ali até a capacidade de ser uma liderança dentro de um time, que muitas das vezes isso não exige um skill ali estritamente técnico, isso daí, se você conseguir dentro de uma entrevista, dentro de uma conversa ali com a pessoa gestora ali da vaga, dentro de uma pessoa que é da parte de RH da vaga, conseguir demonstrar isso e deixar claro, eu estou vindo aqui, esses são meus skills que são muito fortes, e eu sei que eu tenho esses gaps, você entra ali numa posição de negociação, então você pode negociar, pô, eu não quero começar como júnior, eu entendo, e é isso daqui que eu vou fazer pra conseguir crescer na minha carreira em seis meses, você deu um exemplo, em seis meses eu vou estar te integrando, te entregando, o que uma pessoa plena entrega em relação a tecnologia, em relação a código, sei lá, alguma coisa assim, mas nesse meio tempo eu vou te trazer valor em relação a esses soft skills que eu sei que eu tenho muito bem e eu aplicava dentro da minha outra carreira, então eu gosto de trazer muito esse deparo assim. Duas coisas que eu vou falar, uma, 11h55, vão na trilha de carreira e mentoria, o Bruno fala muito sobre isso, então, por favor, vão lá, acho que ele tem a... O Bruno Souza inclusive é nosso mentor, o Bruno Souza tem a expertise perfeita pra falar sobre isso, mas vou dar um exemplo real, um cara veio falar comigo, eu não sou mentor, mas o cara veio falar comigo no LinkedIn e ele falou, cara, ah, eu sou formado em química e tô em transição de carreira e tal, eu falei, cara, se você procurar uma vaga de, sei lá, front-end numa empresa de comunicação, marketing, de repente, a tua graduação não vale nada, agora, se você entrar numa empresa, você vai lá, ser back-end ou front-end numa empresa que trabalha com produtos químicos, com uma farmacêutica, que tem todo o linguajar próprio ali pra aprender, cara, você está na frente, você sabe o negócio, está na frente de todo mundo, aí ele falou, é mesmo, teve uma vez que eu fiz uma entrevista, os caras gostaram que eu era formado em química, eu falei, cara, se você se aplicar pra essas vagas, você não é júnior, então, assim, também é isso, eu acho, claro, mas se você conseguir encontrar as tuas vagas, e aí, né, às vezes o cara está entrando em carreira porque ele não gosta nada, daí, beleza, mas às vezes é isso, encontrar as vagas em que as suas skills que você já adquiriu façam valer, entendeu, então, acho que isso faz a diferença, aí sim, entendeu, eu contrataria, se eu trabalhasse numa empresa de produtos químicos e tal, eu contrataria um cara formado em química como pleno, tranquilamente, porque ele sabe do negócio mais que todo mundo, sabe, ele vai poder falar, meu, não, não, para, para, isso aqui não, não tem nada a ver, ele vai inclusive poder falar do negócio comigo, não tem que só saber de código, ela tem que também saber de produto, tem que saber gesticular, tem que entender um pouco ali, e se você está vindo ali de uma empresa química e você quer desenvolver código, meu, você já está muito anos luz ali à frente de uma pessoa desenvolvedora que está entrando no mercado e só está entregando código ali para o time, você muito provavelmente ali vai acabar conseguindo ali fazer muito mais valor para a empresa, porque no final uma pessoa dentro de um time, dentro de uma empresa, o que importa é o valor que ela entrega para a empresa, o valor que ela entrega para o time, às vezes por código, às vezes fazendo uma pergunta de negócio. Faz sentido? E a última, eu acho assim, qual que é a última? A última da faculdade, né? Eu acho que não, acho que não, assim, se você perguntar para mim assim, Bruno, agora, faço uma faculdade ou não? Faz, faz, é importante, é legal, você adquire outras skills, não só o conhecimento, você adquire, está na faculdade, você adquire outras skills, sabe? agora, o que eu acho, né? Eu sou formato de ciência da computação, o que eu acho que eu aprendi lá? Aprendi base de muita coisa, sabe? Base de algoritmos, base, então assim, ah, que linguagem tu aprendeu lá? Cara, aprendi Pascal, aprendi C, depois acabei indo pro Java, mas não importa a linguagem, trabalhei com Lisp, mas não importa a linguagem, importa até que é, é que eu sabia fazer uma fila, entendeu? Então, acho que é isso assim, então se você conseguir isso fora, beleza, sabe? Cada um tem a sua vida, né? Mas assim, você perguntava pra mim, faz, 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 é um momento em que você cresce na vida, Você adquire outras skills, não só o conhecimento teórico, assim, mas conseguir fazer uma pesquisa com o professor, sabe? É coisa bacana, assim, então, mas assim, se a pessoa consegue aprender os conceitos, a base fora, eu não vejo que ela não estaria de igual pra igual com alguém que fez a graduação, é que eu acho que na graduação você meio já se obriga a aprender isso, entendeu o que eu quero dizer? Faz sentido? É, até nesse ponto assim, vem muito a questão de, você tem um diploma, tem um certificado, na nossa área ali a gente tem, né, certificação em Java, certificação AWS, e tudo e tal, são pontos ali que, putz, varia muito ali de empresa pra empresa também, existem empresas que hoje, assim, pra, principalmente de consultoria, às vezes vai fechar um contrato, pra fazer um projeto, e esse projeto exige pessoas que tenham certificados, isso daí é legal, porque você vai ter ali o certificado pronto pra quando precisar, falar que é uma coisa exigente pra você entrar no mercado, pra você ser uma pessoa, vamos dizer, sênior, ou às vezes até ir além da carreira de sênior, eu diria que, assim, às vezes muito mais vale você ter uma experiência, você conseguir demonstrar conteúdo, você conseguir demonstrar que dentro do seu time você se tornou um especialista, sendo alto de tata, ou até mesmo fazendo um curso, isso daí é o que mais importa, você fez um curso, conseguiu fazer a aplicação desse conteúdo lá dentro do seu time, conseguiu trazer valor pra empresa, conseguiu ensinar novas pessoas aquilo que você aprendeu, isso daí é o que vai ser importante, mas, assim, é importante você ter uma faculdade? É super importante, não só pela questão do diploma, mas vamos dizer assim, pelas questões básicas de conceito de software, conceitos básicos que, pô, hoje vamos pegar curso aí em grandes plataformas de curso, dificilmente você vai ter ali um linguajar tão simples, onde você consiga ali ter uma grande unidade, onde uma pessoa que não conhece nada de tecnologia, até uma pessoa que já conhece um pouquinho, vai conseguir ali ter um conhecimento, sabe? Eu acho que a faculdade ali traz muito isso pra gente, e acaba ajudando. Lógico que também, o convívio ali de um ambiente universitário também, eu super gostava, assim, na minha época, eu não cheguei a terminar, mas transitei ali em algumas faculdades ali, fazendo curso de ouvinte, sendo aluno ouvinte e tudo e tal, e aprendi muita coisa. Fiz contato com pessoas, pessoas hoje que vêm, conversam comigo e falam, ô, preciso de ajuda aqui em uma tecnologia, como que eu faço isso? Isso daí acaba ajudando bastante gente, sabe? Então, assim, é sempre achar uma balança ali entre, pô, será que eu preciso disso agora, nesse momento, ou isso daqui é só uma coisa que, às vezes, não precisa, sabe? Então, e também entender como que você aprende, né? Entender qual é a melhor maneira que você aprende. Se você quer fazer uma faculdade pra aprender a programar, pô, e você não aprende fazendo curso, pô, talvez não precise. Se você aprende, é uma pessoa autodidata, que consegue pegar uma spec de uma linguagem de programação, e falar assim, ah, em seis meses já tô codando nessa linguagem, talvez esse seja o melhor caminho pra você fazer, sabe? Pessoal, chegamos ao fim, então, se alguém tiver alguma pergunta, eu e o Danilo vamos estar aqui ainda, e o pessoal do online, se ficou com alguma pergunta, prometo que eu vou pedir ali pra gente dar uma olhada, e a gente responde depois também. Ah, queria agradecer todo mundo que tá aqui, a gente deixou nosso contato aqui do LinkedIn, mas quem tiver presencial, bate aqui no pontinho do Twitter. E, é isso, Danilo, obrigado também. É isso aí, valeu, pessoal, muito obrigado, Bruno, painel incrível aí que a gente fez, e qualquer dúvida aí, a gente vai estar no evento também, pessoal do online, pode mandar um alô ali no LinkedIn, Twitter, e tal, que a gente vai estar próximo ali de vocês. Obrigado a vocês aqui, valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto